Olá, boa noite a todos, a gente vai começar a nossa live, só estou aguardando aqui a entrada do professor Israel, só um minuto por favor. Boa noite, professor. Boa noite, Antônio Carlos, tudo bem, meu amigo? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tranquilo, me ouve bem? Estou escutado bem. Está escutando bem? Estou escutado, e você? Bem, está tudo ótimo. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Hoje a gente começa, a gente bate um papo aqui com o professor Israel Teodo Costa. O professor Israel é professor, professor doutor da Universidade Federal de Viçosa, doutor em ciência do esporte e pós-doutor também em ciência do esporte. Atualmente, o professor é o idealizador e coordenador do NUPEF, o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Futebol da Universidade Federal de Viçosa, coordenador também da especialização na Universidade Federal de Viçosa, especialização em futebol, consultor da CBF da Comembol e autor do livro Para um Futebol Jogado com Ideias. Mas eu acho que não esqueci de nada, certo, professor? Seja bem-vindo. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Até bom. O prazer é nosso. Professor, eu vi algumas lives suas e acompanho seus artigos, o seu trabalho também. O senhor tem falado bastante, estudado, falado bastante sobre a respeito de tomada de decisão. Tomada de decisão e análise de desempenho. Eu queria que o senhor desse uma resumida para a gente em poucas palavras. Quais são as principais ferramentas? Qual é a importância tanto da tomada de decisão quanto da análise de desempenho? E como que isso é treinado e pode ser desenvolvido junto ao atleta? Entendi. É uma pergunta bem complexa, né? E ela, obviamente, carece de muitas horas para que a gente possa detalhar vários aspectos relacionados a essa questão, para que, obviamente, todos possam estar plenamente satisfeitos e com conhecimento suficiente para poder realizar a prática e melhorar os seus processos, né? Eu estava até numa live aqui anteriormente, eu falei com as pessoas que o que me levou a fazer educação física e que me levou a procurar soluções para o processo de treinamento foram as experiências que eu passei, né? Eu, quando era pequeno e era adolescente, eu, certamente, pratiquei mais de 10 mil horas de futebol e não me tornei jogador de futebol. Essa foi a primeira pergunta que eu tive, né? A primeira grande pergunta. Se todos os dois anos a gente vai virar um grande jogador, né? E isso foi uma pergunta que eu tive, então, quando eu tinha, estava terminando minha adolescência, né? Volto aos 17 anos, eu fui fazer educação física para poder, da sequência, poder trabalhar no futebol, né? Então, foi, depois de ser treinador, fui preparado físico, depois fui ser treinador. E, quando eu era treinador, uma das coisas também que me fez refletir bastante foi que eu ministrava treino ao longo da semana e... Tem alguém me ligando aqui? Deixa eu só... Claro, com a vontade. E no fim de semana, deu uma parada aí, não deu? Deu uma travadinha. É, mas é porque alguém estava me ligando aqui, eu já cancelei. Não, tranquilo. No fim de semana, os atletas, eles desempenhavam bem menos daquilo que eu esperava, né? Que supostamente eles tinham condições de fazer, em função do que foi treinado, né? E eu ficava ali sem saber a razão. E eu acredito que isso, lá atrás, né? Quando eu ainda estava ali no dia a dia do treinamento, tenha muito pouco mudado pelas experiências que eu tenho ministrando o curso pela CBF, pela Comebol, né? Nós temos muito pouco, muitas poucas ferramentas amplamente conhecidas de todos que permitem fazer essa avaliação, né? Então, de lá pra cá, eu vim me formando, fui buscando formações que me permitisse compreender um pouco mais dessa performance do jogador como um todo. Uma performance mais holística, né? Mais completa, né? Não só pelo viés da fisiologia ou da parte física, que é o que nós recebemos de mais informação no nosso curso de educação física, né? Ou qualquer curso que a gente vai fazer, né? E por isso que nós temos também, talvez aí, muitas pessoas que talvez não tenham uma formação tão forte como a nossa, né? Atuando como treinadores. Mas como preparador físico, a gente já viu que pra poder ser preparador físico, se a gente não tiver o conhecimento que é passado na graduação, dificilmente você vai se tornar um preparador físico. Então, todas aquelas pessoas que querem ser preparadores físicos, eles acabam buscando educação física. Porque a nossa formação da educação física, ela é uma formação eminentemente biológica. Com algumas exceções de algumas universidades no Brasil que fazem um trabalho um pouco diferente e mais recente também, né? Mas não vem ao caso a gente comentar sobre isso nesse momento, porque senão a gente vai gastar o tempo da nossa live aqui toda. Então, durante esse processo eu fui buscar informação fora, né? Fui buscar informação na Europa, um dos centros mais interessados na área da formação de jogadores, de metodologias, né? Que é a Universidade do Porto, a Universidade de Liverpool, a Brunel University London. E aí, nesses últimos anos, eu tenho me especializado a essa parte da tomada de decisão do jogador, tá? Como que o jogador pode tomar decisões mais inteligentes e mais criativas para o jogo? Claro que isso depende de um processo de treinamento, né? Qualificado em que o estímulo que é dado a esse jogador, ele seja coerente com o seu processo de ensino, com o seu processo de formação, né? Ou com o seu processo de evolução, no caso do jogador profissional, tá? Então, conhecer essas bases, conhecer essas ferramentas de avaliação, se torna extremamente importante para que você possa subsidiar o seu trabalho. Professor, a princípio... Pronto? Tá travando, né? É, não. Agora, agora tá tranquilo. Eu posso emendar uma pergunta aqui? Deve, fica à vontade. A princípio, a tomada de decisão, a princípio, aparece uma coisa apenas cognitiva, né? Como que é possível de treinar, de aprimorar isso? Eu vi algumas lives, o senhor mesmo falou, você mesmo falou que em um jogo de futebol, o atleta vai tomar 2.500 decisões. Claro que tem uma componente cognitiva aí, mas como que a gente aprimora essa ferramenta da tomada de decisão do atleta? Quer dizer, é que a gente aprimora isso? Tem. Tem. Me permita, antes de responder, só mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão acompanhando a gente, né? Alunos da graduação aqui, o Peterson, o Plauto, que foi nosso aluno aqui, o Thiago Santa Bárbara e outros que são alunos da especialização, ou ex-alunos da especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa. O Michael, que está aqui, que hoje é analista do América, o Carlos, que é lá de Curitiba, o John Suki, que está aqui também, legal vê-lo aqui. A Marina, que fez a sua formação na área da gestão esportiva, lá na área, lá na Faculdade de Expo da Universidade do Porto. Hoje tem feito um trabalho fenomenal lá no Internacional. A Larissa Galati, que está aqui, que trabalha na Unicamp. Então, eu queria mandar um abraço aí para várias pessoas que estão aqui, estão acompanhando a gente, o Diego, muitos que estão aqui acompanhando a gente, porque é sempre interessante a gente ter pessoas aqui de alto nível para poder conversar e discutir, né? Essa parte da tomada de decisão, é claro que ela tem um apelo muito forte na área, no aspecto cognitivo, né? Ela depende muito do aspecto cognitivo, mas não só do aspecto cognitivo. Como o ser humano, o corpo, né? Um abraço para o PC, que acabou de entrar. PC multicampeal do nosso futsal, é um prazer tê-lo aqui. Então, como o corpo de um jogador, ele trabalha homeostase, se você tem um cansaço cognitivo, ele também vai influenciar a sua tomada de decisão. E a sua tomada de decisão, ela também vai influenciar a resposta, né? Vamos pôr assim, motora cardiovascular do seu atleta. Há um tempo atrás, eu fiz um infográfico para o Jornal Nacional, né? Deu uma entrevista, eles fizeram um infográfico muito interessante. Está até publicado no perfil do Tatic Up, mostrando o quanto que esse elevado número de tomadas e decisões de um atleta numa partida de futebol, que aqui nos trabalhos feitos pelo Núcleo, são trabalhos que nós conseguimos quantificar por volta de 2.500 decisões por atleta, por jogo, né? Alguma estimativa, alguns trabalhos acadêmicos que falam, estimam, né? Eles trabalham da década de 80, que estimam até 4.500 decisões, mas estimam. Essas 2.500, elas são quantificáveis, observáveis, né? Isso é fato, né? Isso. E uma pessoa normal, ela toma... Vamos pôr, aquelas pessoas menos ativas cognitivamente, uma pessoa mais ativa cognitivamente, ela toma entre 3.000 e 6.000 decisões por dia. Essa variação. Então, vamos pensar aí que um jogador de futebol, em uma hora e meia, se ele toma 2.500 decisões, vamos pegar uma pessoa ativa cognitivamente, ela toma 6.000 decisões, esse atleta está trabalhando em sobrecarga cognitiva nessa uma hora e meia de trabalho. E essa sobrecarga cognitiva que esse atleta está trabalhando, ela traz ou ela implica também numa sobrecarga cardiovascular. Essa sobrecarga cardiovascular também significa que o atleta vai jogar em débito cardíaco e isso vai comprometer o movimento motor dele, a resposta motora dele. Ou seja, ele pede a curácia técnica. Esse atleta joga com os músculos mais tensos. O músculo estando mais tenso, a probabilidade desse atleta fraturar ou ter uma lesão, ela é maior. Também, se ele joga em débito cardíaco, ele se desgasta mais. Ele está mais propício a ter fadiga, a ter cãibras, a se desgastar mais no jogo, a perder mais líquidos. Então, esse atleta tem dificuldade de se recuperar para a próxima partida. Então, é um esboço em termos de performance que tem um impacto muito forte no desempenho do atleta em campo. Então, quando nós, quando os treinadores, eles realizam trabalhos e não se atentam a essa questão, eles estão deixando de lado uma variável extremamente importante para a performance. A gente tem feito alguns trabalhos para poder indicar o número de tomadas de decisões em termos das fases de formação. Então, nós temos ali jogadores juvenis, júniors, que tomam, que treinam, jogam e treinam por volta de 900 a 1.600 decisões. São os números que nós encontramos. E depois, eles passam para um jogo de profissional que tomam por volta de 2 mil decisões. Ou seja, você tem ali um gap de praticamente 33%. Ou seja, a mesma coisa que você pegar um jogador que está acostumado, ou um piloto que está acostumado a dirigir a 100 por hora e coloca ele a dirigir a 133 por hora. É diferente. A velocidade de reação é diferente. A acurácia do movimento na situação é diferente. Então, por isso que esse tipo de avaliação da tomada de decisão e no que refere à importância dela para o processo de treinamento tem sido cada vez mais procurada porque todas as pessoas querem, obviamente, sustentar as suas práticas. Não querem ser refém da avaliação de um jogo para poder avaliar o trabalho dele. Porque todo treinador, por menos experiente que ele seja, ele sabe que qualquer jogo você não vai controlar todas as variáveis. Não vai. E de todas as pessoas que estão envolvidas. Então, você depender do jogo para poder avaliar o seu trabalho é muito arriscado. Então, é melhor que você consiga ir mostrando a evolução do seu trabalho pautado em ferramentas cientificamente desenvolvidas para que você possa, obviamente, ter um pouco mais de certeza, um pouco mais de tranquilidade para poder conversar com o seu coordenador e conversar sobre aspectos objetivos da performance e não subjetivos. Então, é possível você aprimorar um atleta que tem boas decisões. Foi até uma pergunta que apareceu aqui. Um atleta que tem boas decisões, mas a dinâmica de jogo dele é a falha. Você tem como aprimorar e também você tem como aprimorar um atleta cuja dinâmica de jogo ela é boa e a tomada de decisões dele deixa um pouco a desejar. Tem como aprimorar os dois lados, né? Claro. A grande questão dessa parte da tomada de decisão é que, obviamente, quem já está estudando um pouquinho sobre isso e é perspicaz nessa situação, aqueles que rapidamente identificam a boa ideia logo de primeira e aqui, obviamente, tem muitos que estão te acompanhando aqui, estão acompanhando essa nossa conversa e são rápidos em identificar essa situação, já percebeu que se eu não conseguir controlar esse processo, eu vou começar a ter problemas não só da performance do meu atleta para justificar o meu trabalho, né? Então, para que eu possa fazer com que o meu atleta ele jogue em uma velocidade maior e possa, nesses 90 minutos, tomar 2.500 decisões, eu preciso elevar a qualidade do meu treinamento. Porque, percebe, um jogo de júnior e um jogo de profissional tem a mesma duração, 90 minutos, hein? Por que que no júnior eles tomam 1.600 e por que que no profissional eles tomam 2.500? É porque o número de tomadas de decisões é maior. Se é maior é a velocidade, ela tem uma frequência maior, né? Então, você tem que tomar mais decisões no mesmo espaço de tempo. E isso você precisa desenvolver no seu atleta ao longo do processo de formação dele. Então, saber o que ele precisa exatamente é fundamental para que você possa promover isso. É um pouco difícil aqui nas lives, talvez, ou até para as pessoas que nos acompanham que estão escutando pela primeira vez, aqueles que já acompanham mais vezes, talvez já tenham uma ideia um pouco formada com relação a isso. Mas que escutam a primeira vez formar uma ideia principal, eu costumo mostrar imagens, né? E aqui na live a gente não tem muitas imagens. Mas aqui na especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa, a gente costuma mostrar isso para os atletas, para os alunos, né? As pessoas vão trabalhar no campo, depois eles treinam isso com atletas e veem o quanto que o nível de concentração do atleta aumenta muito, né? A intensidade do treino aumenta muito, a intensidade de verdade mesmo, No entanto, que muitos daqui eles saem e implementam isso nos clubes, né? E muitos clubes mandam também os profissionais, os treinadores para se formarem aqui, né? Então, nós temos a história aí, por exemplo, que agora até o perfil do Tati Cap entrevistou o Alan Barcelos, né? Que é treinador no Grêmio, o Thiago Badar, que é treinador no Red Bull, que ao saírem aqui da Universidade Federal de Viçosa e conhecerem esse material, eles implementaram no clube, tem tido excelentes resultados, né? Para quem está acompanhando aí o perfil lá do Tati Cap tem visto isso aí com muita clareza, né? Perfeito. O modelo de jogo, a tática, interfere nesse processo de tomada de decisões, professor? Ou não? O modelo de jogo? É, tática, modelo de jogo, isso interfere ou não? Muito, muito. Porque a tomada de decisão, ela é baseada no conhecimento que as pessoas têm, correto? Quanto mais conhecimento eu tenho sobre determinada situação, sobre determinado aspecto, eu tenho menor probabilidade de errar. ter conhecimento de qualidade sobre determinada situação é fundamental. E onde que o atleta adquire conhecimento de qualidade? No treino. Então, para você formar um jogador, você precisa ter um treinador bem formado, um treinador que consiga desenvolver treinamentos adequados para esse jogador, para que ele consiga adquirir conhecimento sobre o jogo para que ele possa tomar as decisões adequadas. Se no seu clube você tem um modelo de jogo e supostamente, ou que se gostaria que o atleta tome decisões com base no modelo de jogo, então, você precisa desenvolver treinamentos que sejam adequados ou que sejam compatíveis com os comportamentos que você quer ver no treino. nos cursos que eu ministro na Comebol, na CBF e aqui na Universidade Federal de Viçosa, por várias vezes nas aulas práticas que eu estou com os alunos, eu costumo comentar com eles alguns pequenos errinhos que normalmente a gente faz, mas que dão um estrago muito grande no processo de formação do atleta. E costumo chamar atenção para eles que esses fatores ao longo do tempo geram um impacto muito negativo na formação do atleta. Então, isso tudo, uma vez aprendido e concebido, é muito importante que seja desenvolvido no treinamento diário, porque um jogador de qualidade, um jogador criativo, ele é formado desde a base, desde os primeiros anos iniciais de prática. É como um médico, um médico ou um engenheiro ou qualquer outra profissão, ou qualquer outro profissional bem formado, que seja um professor, a gente tem excelentes professores, como tem médicos ótimos, tem médicos ruins, eles não são formados somente na universidade, ou somente no ensino médio e na universidade, eles são formados desde lá de baixo. Quanto mais qualificado é o processo de ensino, especialmente lá embaixo, onde há mais tempo, onde há uma maior latência cognitiva para o aprendizado, melhor. Porque, imagina, quantas vezes todos que estão com a gente já não se pegou fazendo algo que você falou, pô, onde eu aprendi isso? Você vai ver, você aprendeu lá na infância com 4, 5, 6, 7 anos de idade. E são coisas que normalmente você faz e que é difícil, se você aprende errado, é difícil você retirar, porque o aprendizado é muito enraizado, essas idades são fundamentais para vários tipos de aprendizado no que refere à componente tática, da criatividade, da inteligência, da tomada de decisão. Então, se esse trabalho não for bem feito, dificilmente você vai conseguir, como que eu digo, ganhar esse tempo lá na frente. Você vai ter problemas lá na frente, vai ter que trabalhar, talvez, numa fase em que essa criança recuperar o tempo, na verdade. Vai ser difícil você recuperar esse tempo lá na frente, porque você vai gastar mais tempo para poder ensinar coisas que a criança não sabe. Por exemplo, vamos pegar aqui as universidades. Às vezes, na universidade, ou às vezes, em qualquer série do fundamental do ensino médio, a gente tem pessoas que são analfabetas, funcionalmente falando. Então, como é que você faz? O aluno já chegou aqui na universidade, já chegou no ensino médio. Com essa dificuldade, qual era a fase latente do aprendizado da leitura? Ela não atrasse. Era quando ele tinha ali seis, sete, oito, nove, dez anos. Se ele não desenvolveu isso, algumas coisas, você vai gastar o seu tempo ali no ensino médio ou no ensino superior para poder ensinar. O mesmo acontece com o jogador de futebol. Se ele não desenvolve algumas capacidades extremamente importantes no processo cognitivo para poder buscar informação, tomar uma decisão inteligente, criativa para o jogo quando ele está nas idades mais baixas, isso vai depois repercutir negativamente na formação dele. Por isso que é fundamental que os trabalhos que são feitos nas idades mais baixas estejam em consonância com as fases latentes de desenvolvimento do atleta. Por isso que, mais uma vez, para poder ser bem enfático nessa situação, o treinador ou auxiliar ou as escolas de futebol que não utilizam avaliação, não entregam avaliações para os pais, elas estão trabalhando com o quê? Eu costumo brincar muito porque muitas escolas de futebol elas vendem ilusão e a gente, pessoas, um pouco mais de produto, um pouco mais de certeza sobre o nosso trabalho. Quando a gente fizer isso, a gente passa a ser melhor recompensado, todos, o profissional, a escola, a sociedade, é bom para todo mundo. Perfeito. Você falou aí dos profissionais que formam o atleta, a gente conversou outro dia com o Leandro Zago e ele fala muito isso também, da necessidade da abordagem sistêmica, que é algo que você também fala de maneira recorrente. Quer dizer, aquele profissional que vê o futebol de maneira fragmentada, de certa maneira, ele vai contribuir para uma formação ruim do atleta, não é? Sim. Ok. Eu queria pegar um gancho aqui, aproveitando. Pode falar. Não, não, pode falar, pode falar também. É que eu queria pegar um gancho, aproveitando que você estava falando aí dos garotos, dos atletas mais jovens, né? Eu vi alguns artigos seus, uns que falavam sobre data de nascimento, idade relativa. Hoje é muito comum a gente ver muitos jogadores de primeiro semestre, que fazem aniversário no primeiro semestre. Se você pega até em jogo, videogame, FIFA, você vai ver as escalações, as datas dos atletas, principalmente os mais jovens, tem muito predomínio de jogadores de primeiro semestre. Isso realmente faz diferença? Data de nascimento e idade relativa? Quando o menino está lá no sub-11, no sub-13, isso realmente faz diferença? Faz diferença, sabe por quê? Porque quem está avaliando ele tem uma formação mais voltada para o aspecto biológico. Então, a gente acaba montando um jogo mais ligado à parte biológica. Isso em função da nossa formação que a gente recebe nas universidades. Então, assim, é um erro que acontece, mas que não deveria acontecer. E foi muito interessante o que você perguntou, porque nós tivemos a oportunidade de publicar um trabalho há dez anos atrás. Foi o primeiro trabalho que associou o efeito da idade relativa à componente tática. E o que nós vimos nisso aí? Nós estamos falando... Foi esse artigo que eu li. Exatamente. Esse foi o primeiro artigo publicado no mundo que tratou esse tema. Porque, até então, nós só tínhamos artigos relacionados à idade relativa e os aspectos físicos. Esse foi o primeiro que abordou os aspectos táticos da inteligência e da tomada de decisão. E o que nós verificamos? que os atletas, igual você mesmo disse, grande parte dos atletas, a escolha dos atletas, vem atletas que são mais maturados fisicamente. Ou, às vezes, até cognitivamente são mais maturados, porque, sim, faz uma diferença. Mas o que nós percebemos, e que é o mais interessante, porque os atletas que estavam no último quartil, ou seja, na série outubro, novembro e dezembro, eram atletas que tomavam decisões ou que tinham comportamentos em campo ofensivos que os distinguiam dos demais em termos de criatividade. Ou seja, quando você deixa esse atleta de fora, você está perdendo a criatividade do seu jogo. Não significa que todos também são assim, né? Isso não significa. Mas é preciso você ter uma ferramenta que te permita avaliar isso com assertividade, para você ter o benefício disso. Teve até alguém que me perguntou aqui mais para cima, só para poder dar os créditos, se não me engano, aqui é o Fabiano, que falou exatamente sobre o período do desenvolvimento e da maturação e o aproveitamento das janelas. Não, deixa eu ver um... Eu acho que foi o Fabiano mesmo que perguntou se a criança... Não, foi o Júlio, o Beltrão. Se a criança, ela não continuar desenvolvendo, se... O Carlos Correia, desculpa, se prejudica ao desenvolvimento. E o quanto que prejudica? Prejudica muito. Ô, Carlos, imagina você estar com uma planta na sua casa e você fala, olha, tenho duas. Uma eu vou colocar no sol, dar adubo, da água adequada e a outra eu vou pôr na minha garagem. E aí? Você acha que as duas plantas vão se desenvolver da mesma forma? Nunca. Né? Nunca. Então, isso aí dificulta bastante, dificulta muito. Eu, antes, aqui no curso de especialização em futebol da Universidade Federal de Viçosa, antes de eu falar de todos os aspectos que estão relacionados à tática, ao modelo de jogo, à tomada de decisão, à avaliação, a gente fala muito sobre talento. O que é talento? A gente trabalha todas as teorias de formação do talento, como que esse talento vai sendo atualizável ao longo do tempo, que tipo de informação esse talento deveria absorver para que ele pudesse... Grande, Pedro, um abraço, meu amigo. Pedro tem trem graus, opa, alto nível aqui com a gente hoje. Um abraço, meu amigo. Então, a gente fala muito sobre isso. Por quê? Porque existem aspectos que são fundamentais na evolução desse talento que devem ser assegurados ao longo da formação desse atleta. porque, mais uma vez, só para poder contextualizar para quem chegou aí por último, se eu quero que um atleta tome as 2.500 decisões lá na Champions League, eu tenho que ir desenvolvendo com ele essa velocidade de tomada de decisão. Por quê? Porque ninguém deixa de dirigir a 40 por hora e passa a dirigir a 140 por hora de um dia para o outro. É porque eu subi do júnior e vou para o profissional que eu vou passar a tomar 2.500 decisões. Muito pelo contrário. Eu vou ter muita dificuldade e o fato de muitas pessoas que estarem avaliando ou no meio do futebol desconhecerem ainda essa informação faz com que esse processo de transição ou até que o processo de avaliação e aproveitamento desse atleta seja equivocado e você acaba dispensando um potencial jogador por essa questão. Não só quem dispensa, mas depois quem vai dar ali essa informação. Por isso que a gente sempre tem muitas vias de acesso ao futebol. Como na vida também. Mas isso é um aspecto fundamental para poder mais uma vez deixar claro para as pessoas que estão participando aqui com a gente que a gente vai chegando ali no fim. Um jogador hoje de uma grande liga de futebol ele toma por volta de 2.500 decisões. Uma pessoa normal ativa cognitivamente toma 6.000 decisões. Significa que esse atleta ele está trabalhando com sobrecarga cognitiva. Em 1950 uma pessoa inteligente que avaliava o futebol ela pensou e olhou assim e falou assim pô, mas esse atleta o que ele corre em uma hora e meia basicamente é o que eu faço em 16 horas porque 8 horas a gente passa dormindo, né? Ele falou, poxa o que eu desloco aqui no meu dia a dia é quase que esse atleta aí ou o atleta está na metade do que eu desloco no meu dia a dia. Aí ele falou, pô, mas peraí se esse atleta ele está com sobrecarga física deveria ter uma pessoa para desenvolver isso, ou não é? Então daí surgiu o preparador físico e veio o preparador físico depois veio o auxiliar de preparador físico depois veio o fisiologista e hoje o que a gente fala nos clubes? No departamento de saúde do atleta não adianta só preparar ele mais fisicamente a gente precisa controlar a carga e evitar a lesão, não é isso? hoje nós estamos como em 1950 para preparação física no que refere a sobrecarga cognitiva com uma vantagem muito grande que a tecnologia já está desenvolvida né? Então o que a gente precisa o grande desafio eu acredito que vai ser o futuro das metodologias de treino no futebol no mundo e isso já vem acontecendo na Europa em vários centros é o treinador ele dominar essa ferramenta dominar essa metodologia e passar a desenvolver ao longo do seu processo de treinamento o seu jogo com mais velocidade para que o atleta ele possa sair de 40 por hora vir a jogar 45, 48, 50, 55 até ele chegar a jogar 140 por hora porque mais uma vez fazendo a linha de raciocínio com todos aqui que estão acompanhando a gente um jogador júnior ele toma por volta de 1.600 1.400 decisões por jogo e um atleta profissional de alta 2.500 o jogo tem 90 minutos qual é a diferença? a diferença é que esse atleta do mais alto nível ele toma mais decisões no mesmo espaço de tempo então o treinador precisa ofertar isso ao seu atleta a evolução do seu atleta então pegar desde as idades mais baixas e ir aumentando a velocidade do seu treinamento é isso que os europeus tanto falam em termos de intensidade professor existem várias ferramentas para isso e a gente já vai caminhando para encerrar aqui mas eu vou me permitir mais duas perguntas se o senhor me permite a primeira é se o Futsat é uma dessas ferramentas o que é o Futsat e se ele é uma dessas ferramentas o Antônio essa pergunta sua ela é fabulosa me permita eu vou até explicar todas de uma vez tá? claro as pessoas perguntam muito assim Israel na área da tática existe alguma ferramenta para poder avaliar? existem inúmeras ferramentas inúmeras ferramentas tá? só tem que você vai lançar a mão delas à medida que você tem necessidade eu costumo dizer que fazer uma metáfora até uma analogia com o médico existem exames que o médico pede de rotina existem exames que ele só pede se você tiver uma necessidade por exemplo quando você vai ao médico que exame que ele mais te pede? exame de sangue é ou não é? você faz exames de sangue né? e é um exame assim mais barato de mais fácil acesso todas as pessoas têm acesso e você vai fazendo esse exame pronto se você tem uma necessidade assim um pouco maior às vezes ele vai te pedir um raio-x vai te pedir uma tomografia computadorizada vai te pedir uma densidade óssea você vai te pedir algumas coisas relacionadas àquilo que você necessita no que refere a componente tática é a mesma coisa você tem exames vamos pôr assim né? você tem testes muito simples de serem aplicados e de fácil acesso à população o Tactic Up é o mais fácil e o mais básico de todos é como se fosse um exame de sangue então no meu ponto de vista quase todos os treinadores deveriam solicitar dos seus atletas que eles fizessem o Tactic Up para que eles pudessem conhecer as reais necessidades dos seus atletas no que refere a leitura de jogo e a tomada de decisão depois você tem o Futsat que já é um pouquinho mais profundo depois você vai tendo testes de laboratório que você vai ver a tomada de decisão dele em aspectos laboratoriais que aí é como se fosse a tomografia e aí você vai utilizar o iTrack um sistema de Viena entendeu então existem testes muito fáceis de serem feitos que você pode fazer em 20 minutos e ter o relatório como você faz o exame de sangue para você poder o treinador poder ministrar o seu treinamento existem testes um pouco mais complexos você vai lançar a mão de alta tecnologia para você saber o detalhe da informação para que você possa trabalhar isso agora hoje a tecnologia está a nosso dispor o grande desafio fazer chegar as pessoas a informação as ferramentas existem as ferramentas existem as ferramentas existem estão disponíveis é claro que imagina nem todo hospital tem a tomografia computadorizada correto não é toda cidade que você vai ter um iTrack à sua disposição mas todas as cidades você pode fazer o exame de sangue em todas as cidades você pode fazer o Tactic Up entendeu então assim é fabuloso para quem tem interesse eu até reforçar o conflito que eles têm feito das pessoas que não conhecem o Tactic Up o professor Carvalho tem acompanhado muito esse trabalho lá e vários outros que aqui estão o Otávio mandou um abraço tem acompanhado porque eles estão oferecendo gratuitamente nessa quarentena para que as pessoas possam entrar possam fazer o teste e possam se beneficiar desse conteúdo e agora sábado eles vão lançar uma outra promoção porque eles fizeram a promoção do atleta e agora eles vão fazer uma promoção da plataforma clube a partir de sábado quem fez agora como atleta todos que fizeram vão poder concorrer a essa segunda promoção então para quem ainda não fez eu acho que vale a pena ir lá o pessoal do NUPF deixou aqui o site www.taticup.com.br tático de tática de tática em inglês e up de desenvolvimento .com.br vai ser um prazer obviamente ver que vários profissionais igual eu disse aqui você tem várias pessoas que te acompanham que percebem logo de primeira quando uma ideia ela é fabulosa interessante e aplicável acredito que muitos aqui obviamente vão chegar a testar isso aí e ver como que isso pode ser utilizado no seu dia a dia com certeza quem não conhece quem tiver na dúvida tem o perfil do Tatic Up aí no Instagram visitem por favor porque eu vou entender direito o que o professor está querendo dizer professor para encerrar aqui a gente sempre faz uma sugestão de livro ainda mais nesses tempos de quarentena o senhor tem um livro fantástico o pessoal estava até elogiando aqui entre as mensagens enviadas que é o Para um Futebol jogado com ideias queria que o senhor contasse aí rapidamente se for possível claro como é que foi como que nasceu esse livro qual que foi qual que foi a história dele esse livro ele nasceu obviamente numa conversa que tinha eu professor Júlio Garganta imagino que todas as pessoas que trabalham com futebol conhecem o professor Júlio Garganta se não conhecem ainda talvez por estarem começando a água com futebol é importantíssimo ler algo do professor Júlio Garganta e o professor Zé Guilherme tem anos de experiência com o processo de treinamento e conhece muito a periodização tática de todos os trabalhos talvez seja depois o Vitor Frati a pessoa que melhor explica sobre isso e consegue operacionalizar então eu estava no doutorado e naquela época o professor Júlio Garganta era meu orientador o professor Zé Guilherme era meu contemporâneo de doutorado e nós estávamos ali conversando sobre essa possibilidade de fazer um livro em conjunto porque até aquele momento nós não tínhamos um livro que se colocasse na literatura internacional e preenchesse um gap que é o conceito treinamento e avaliação do processo da tática então nós nos propusemos a fazer esse livro fizemos o livro foi um livro lançado em 2015 que logo se esgotou a primeira tiragem a segunda tiragem também esgotou rápido porque o Roger Machado falou que era um dos melhores livros que eu já tinha lido e isso fez com que chegasse a muitas pessoas depois vários outros treinadores de ponta disseram que era um livro fabuloso e isso foi fazendo com que o livro chegasse o mais legal do livro é que à medida que as pessoas vão lendo o livro elas vão percebendo que ele de fato ele tem ali uma contribuição dentro dessa temática fato pelo qual o livro ele já saiu em polonês seis meses depois do lançamento depois saiu em inglês está sendo lançado agora em espanhol tem uma proposta para o chinês tem uma proposta para o italiano e a gente está cada dia que passa ampliando ainda mais a chegada desse livro então ou seja o livro à medida que as pessoas vão lendo as pessoas vão despertando mais interesse eu já já tive em várias licenças da CBF seja C seja A que são as licenças que eu ministro nas licenças da Comebol e é fantástico ver as pessoas trazendo o livro para que eu possa fazer uma dedicatória e o livro está folheado está marcado então você vê que não é só uma questão da pessoa ter comprado o livro e ter deixado na prateleira ou trazer livro com agrado não, eu vejo que as pessoas estão lendo o livro obviamente o livro tem trazido alguma contribuição porque senão eles não estariam lendo e marcando às vezes trocam ideias comigo e eu fico muito satisfeito quando eu estava escrevendo esse livro uma pessoa mais velha ela já tinha por volta dos 60 para 70 anos ela me disse um livro como se fosse um filho e eu não entendi muito porque eu estava ali e eu sou uma pessoa relativamente jovem e depois eu fui entender o que ele quis dizer porque ele não me explicou muito o livro é como um filho porque quando você tem um filho obviamente que a gente cuida com todo carinho e a gente quer que o filho ele deslanche e traga boas notícias para a gente mas às vezes ele pode ir para o mau caminho a gente não quer a gente nunca fez isso para ir para o mau caminho e o livro é a mesma coisa às vezes a gente pode lançar um livro e ninguém lê ninguém ter acesso ao livro ninguém gostar do livro ou a gente pode lançar um livro que várias pessoas gostem que é o caso desse meu livro e se referencia a ele então agradeço as suas referências a esse livro agradeço a todas as pessoas que já compraram o livro e que leram o livro e que tem utilizado ali as questões às vezes me mandam questões no direct do whatsapp às vezes no whatsapp ou às vezes me procuram aqui em Viçosa poder conversar sobre o livro fico muito satisfeito são muitas pessoas mesmo no Brasil todo e fora do Brasil fico muito satisfeito as pessoas que obviamente confiam no nosso trabalho aqui na Universidade Federal de Viçosa já tiveram a oportunidade de visitar o núcleo de pesquisa e estudos em futebol aquelas várias pessoas que passaram aqui pela especialização em futebol e buscaram formação aqui e hoje obviamente estão fazendo um bom trabalho dentro dos clubes há muitos aí que estão na seleção estão trabalhando em clubes fora Manchester City Acadêmica de Lisboa e outros clubes para não ficar citando todos aqui e não tomar todo o tempo e todas as pessoas são parceiros queria agradecer as palavras que o Pedro Trengrose enviou para mim porque ele faz um trabalho espetacular na Fundação Getúlio Vargas é um dos líderes na área da gestão esportiva do Brasil se não é o líder tem feito um trabalho espetacular de várias pessoas que tem buscado formação nos cursos que ele também oferece é um grande parceiro a gente esteve junto lá em Londres numa reunião em que a gente conversou muito sobre os aspectos da gestão e os aspectos técnicos do jogo e a cada dia que passa a gente vem estreitando caminhos obviamente beneficiando os nossos alunos da Universidade Federal de Viçosa e os alunos da Fundação Getúlio Vargas no que refere a essa interação entre a componente técnica e a componente tática e da gestão um abraço um abraço também ao meu amigo Diogo Neto que tem trabalhado conosco lá no caderno de diretrizes metodológicas da CBF e todos aqui que estiveram presentes e que eu gostaria obviamente de mandar um oi especial para cada um mas em função do tempo em função obviamente de vocês terem outras lives para poder participar eu também tenho outras para poder participar não vai ter tempo mas queria agradecer muito Antônio Carlos o convite estou sempre disponível tá bom meu amigo professor a gente que agradece eu tenho muitas lives nesse período muitas mesmo e eu vejo muita gente reclamando que de certa maneira a gente não tem ainda uma literatura em futebol e eu discordo disso em partes o seu livro é um dos ótimos livros que nós temos aí de autores nossos a Universidade Federal de Viçosa faz um trabalho fantástico acho que muita gente não o conhece não tem muito artigo dissertação tem muito resultado produto dos alunos de vocês aí de vocês professores livros artigos eu acho que vale muito a pena o pessoal dar uma olhadinha porque realmente tem muita coisa boa eu mesmo me surpreendi com com muita coisa que eu andei pesquisando para a gente poder bater esse papo então tem literatura sim basta a gente correr atrás dela pessoal muito obrigado pela sua disponibilidade pela sua boa vontade o dia que eu estiver passando aí para o Viçosa eu vou levar o meu livro para o senhor autografar tá ok? muito obrigado um abraço grande é um prazer te receber um abraço a todos especial o Fabiano e o Graceli que mandaram um abraço e a todos que participaram Camilo Orlando e todos aqui tá bom pessoal um abração a gente segue em contato pelos vários meios de comunicação que a gente tem um abraço e boa sexta-feira santa a todos isso um abraço professor um abraço para todo mundo que está assistindo a gente até mais tchau um abraço